Você tem medo do escuro? Sabe quando você apaga a última lâmpada? Está no escuro e sente aquele ar frio na espinha? Não importa se é criança, adulto ou velho Você sempre pode sentir o ambiente esfriar de repente Como se o sangue gelasse só por causa do escuro A maioria das pessoas deixa a lâmpada do quarto acesa E se foca na claridade do caminho de volta para o quarto Outros vão correndo, mas poucos, quase nenhum, olham para trás Você sabe que não tem nada lá no escuro Ou pelo menos sua mente quer pensar assim Mesmo quando está deitado e ouve barulhos estranhos, você ignora Você sabe que pode ser o vento ou algum objeto em falso que caiu Mas lá no fundo, você tem medo de olhar e perceber alguma coisa e te olhando de volta As crianças têm esse medo, mas vão crescendo Sendo treinadas para acreditar que não há nada lá Eu acredito Naquela vez, fui ao banheiro Tinha esquecido de ligar a luz do corredor Era desnecessário Eu sabia o caminho Foi olhando para o chão Foi olhando para o chão Com medo de tropeçar em algo no escuro Estava frio Achei normal Afinal, era noite Enquanto fazia o que tinha que fazer ao banheiro Sentia um pequeno calatão Ri sozinho Estava realmente apertado Era um alívio No caminho de volta, houve um estalo atrás de mim Me arrepiei Nessa hora Nosso cérebro começa a procurar uma explicação para o que está havendo Tentando Comecei a vasculhar a minha mente Tentando lembrar se eu tinha trancado a porta Eu tinha 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 certeza que sim E essa é a hora em que você pensa O quanto seu medo é ridículo E olha para trás Para provar a si mesmo que está errado Eu olhei E o que ouvi Fez o meu sangue gelar Olhava diretamente para mim Eu não podia ver os seus olhos Mas sabia que olhava para mim Minhas pernas não se mexiam Eu não conseguia gritar Parecia Ter levado uma eternidade encarando aquelas órbitas vazias Até que consegui forças para correr Até o meu quarto e acender a luz Enquanto meu coração parecia que ia sair pela boca Olhei para onde a coisa estava E não havia mais nada lá Na manhã seguinte Eu não sabia se havia sido um sonho Ou se tinha sido mesmo verdade Eu só sabia de uma coisa Eu não durmo mais Com as luzes apagadas Fala pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Desse novo vídeo do nosso canal aí O canal Malditamente E eu queria falar para vocês pessoal Que na descrição desse vídeo Está o link para o nosso twitter Entendeu? Então segue a gente no twitter lá E não perde nenhuma novidade do canal Beleza pessoal? Falou e até mais Tchau 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 Tchau